Bom, Denis, eu não estou te enxergando, mas não sei se você está me escutando, vou fazer a pergunta. Eu estou te escutando. Então vamos lá, então. O Mancini fez a avaliação, e acho que todo mundo concorda, que o primeiro tempo do Grêmio foi positivo, né? O Grêmio criou a oportunidade de marcar, mas não conseguiu concluir para a rede. Toma o gol e desaba, né? E aí, segundo tempo, vira outro filme, outro cenário. O principal problema do Grêmio, não sei se é a avaliação de vocês, mas o principal problema do Grêmio é emocional? É esse diagnóstico que vocês fizeram? Olha, em primeiro lugar, boa noite. É um momento delicado, sem dúvida alguma que é. Mas, em contrapartida, eu vi melhoras em relação à juventude, principalmente no primeiro tempo. O time lutou, o time transpirou, o time teve garra, teve determinação, teve oportunidades, inúmeras oportunidades, não matamos, e futebol é aquilo. Quem não mata, toma. É o caso típico do futebol. Nós temos que ter tranquilidade. No momento, eu sei que eu não posso pedir tranquilidade para o torcedor, mas eu, no comando do Departamento de Futebol do Grêmio, nós temos totalmente o controle da situação. Já falamos com os jogadores, a responsabilidade é toda minha. Eu assumo as responsabilidades. Mas, não tem problema nenhum, nenhum, nós continuamos acreditando no trabalho, e não é por causa de uma derrota que tudo aquilo que nós conseguimos transformar em uma semana vai cair água abaixo. Absolutamente não. Denis, boa noite. O torcedor, por óbvio, acaba só acompanhando os jogos e nos bastidores fica aquela expectativa, poxa, como que o Grêmio vai reagir na próxima rodada, que precisa vencer, e na outra precisa vencer também para sair dessa situação. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais desses bastidores, porque não tem como já lamentar a derrota e não tem o que fazer. Já passou, agora tem que ir para o próximo estágio. E nesse próximo estágio, o senhor acha que não vai cair um pouco o ânimo, já que quando você assumiu a vice-presidência do futebol, trouxe esse ânimo, trouxe essa palavra mais otimista para os jogadores e também para o torcedor? Obrigado, boa noite. Obrigado a ti, César. Ótima pergunta, aliás. Pelo contrário, essas dificuldades fazem nós crescer mais ainda. Nós ter mais força para continuar trabalhando, mais motivação, porque nós sabemos os erros que nós cometemos. Mas nada vai destruir a nossa ideia. Nós vamos continuar lutando. Nós vamos continuar transpirando. Nós não vamos ceder em nada. Nós temos convicção do que nós estamos fazendo. Não adianta. É difícil o momento? É difícil. O discurso vai mudar? Não vai mudar. Eu acredito que nós possamos sair dessa situação com muito trabalho, com muita tranquilidade, com muito... Passando tranquilidade ao grupo de jogadores. Jogadores hoje estão abatidos. Mas amanhã eles já vão superar essa adversidade. A vida é assim, gente. Ela é feita de vitórias e derrotas. Na hora da vitória é uma maravilha. Vem todo mundo abraçar. Na hora da derrota nós somos fortes. E nós vamos provar nossa fortaleza já no domingo. É na hora da dificuldade que nós crescemos. Eu não tenho dúvida disso. Eu acredito no nosso potencial. Eu acredito no nosso grupo de jogadores. E estou totalmente fechado com isso. Se eu não acreditasse, eu não teria assumido essa situação. E essa situação, para mim, não vai mudar em função de uma derrota. Pelo contrário. Está me dando mais força, mais motivação, mais vontade que chegue o dia de amanhã. Que nós tenhamos força, fé em Deus e muito trabalho para reverter essa situação já no domingo. Que precisamos reverter, diga-se de passagem. Bom, Denis, eu quero seguir, então, nesse assunto. Porque a gente escuta falar da qualidade do trabalho, do dia a dia, desde, pelo menos, de abril. Que se fala que o que se encontra no dia a dia só não está sendo colocado em campo. O Grêmio não está conseguindo reverter em resultado. Mas a gente ouviu de outros treinadores, já ouviu de outros dirigentes. Só que agora o tempo está curto, né, Denis? Não tem muito tempo para isso. E a matemática também está apertando cada vez mais. Qual é o algo a mais? O que tem que ter do algo a mais do que a gente não vê no dia a dia, que vocês enxergam no dia a dia? Não, o algo a mais apareceu hoje, tu me desculpe, mas o algo a mais apareceu. Faltou o gol. O Grêmio criou inúmeras oportunidades no primeiro tempo. O Grêmio foi senhor das ações. O Grêmio jogou 80 minutos em cima do campo adversário. O Grêmio deixou de matar o jogo. O que nós vamos fazer de diferente? O que nós podemos falar do passado? Não, gente, o passado passou. Vamos olhar para frente. A vida é para frente, para trás. Não adianta a gente ficar remoendo o passado, que não vai resolver. Nós temos que encarar de frente o problema. O momento é delicado. Faltam 12 partidas, 12 jogos. E nós vamos, nesses 12 jogos, buscar os pontos necessários para sair dessa zona que não é o lugar do Grêmio. Nós vamos fazer o possível para sair o mais rápido possível. Com muito trabalho, com muita dedicação, com muito comprometimento, com muita conversa. Nós vamos continuar o que nós vimos fazendo. O ambiente, todo mundo é testemunha, todos reportam, todos. As pessoas do mundo esportivo verificaram, não fui eu que disse, que havia uma mudança no comportamento dos jogadores. Estavam treinando com alegria, estavam jogando com alegria, estavam felizes, a torcida motivada. A torcida hoje está dolorida, como nós estamos muito doloridos. Mas amanhã é um novo dia e um novo dia que se abre com muitas vantagens, com muitas oportunidades para nós. E nós temos que saber aproveitar essas oportunidades que, com certeza, vão surgir. Denis, o Mancini destacou que ele ainda está conhecendo o grupo de jogadores, até pelo pouco tempo que ele está em Porto Alegre. Mas o nome que ele escolheu e que incomodou bastante os torcedores foi o do Paulo Miranda, nos últimos dois jogos. Vocês que estão em Porto Alegre há mais tempo, que conhecem muito bem o clube, o ambiente, chegaram a discutir com o Mancini as suas escolhas, os critérios que ele vem adotando, até para ter esse torcedor do lado, e você sabe muito bem o histórico do Paulo Miranda, né? Boa noite, Matheus. O futebol não é um esporte individual. O futebol é um esporte coletivo. Eu não vou fazer análise individual de jogadores, até porque, quando nós ganhamos, ninguém exaltou ninguém. Ninguém exacerbou a qualidade de ninguém. E não é agora, na hora da derrota, que nós vamos pegar alguém para Cristo. Se tem algum culpado, somos todos nós. E é dessa forma que nós vamos agir. Nós vamos agir para resolver os problemas identificados. Nós temos problemas? Claro que temos. Se nós não tivéssemos problemas, nós não estávamos na condição que nós estamos hoje. Agora, não vai ser em duas partidas, pessoal, que nós vamos resolver todos os problemas do Grêmio. Não. E talvez nós venhamos a sair e não vamos resolver todos os problemas. Vamos continuar cometendo erros. Mas os erros fazem parte de quem quer acertar, de quem quer lutar. Agora, uma coisa tem que ficar bem clara. Em nenhum momento faltou dedicação, faltou raça, faltou gana, faltou determinação e faltou vontade. Absolutamente não. Então, isso já me deixa mais confortável. Eu estou chateado? Estou. Estou preocupado? Estou. Mas amanhã é um novo dia que se abre para nós buscarmos alternativas de solução para os problemas que nós identificamos hoje. Esses problemas não são de hoje. Esses problemas são antigos. Mas o passado passou. Nós vamos olhar para frente e olhar para frente com muito otimismo, abraçando um por um dos jogadores amanhã, na quarta-feira, quando se reapresentar para o treinamento. E hoje nós vamos descansar, porque todo mundo trabalhou com muito afinco, com muita determinação. E amanhã é um novo dia. É um novo dia que nasce, é um novo dia que amanhece, é um novo dia que nós vamos trabalhar com muita dedicação. E vamos trabalhar todas as feiras. Vocês podem ter certeza. Por falta de trabalho, dedicação, denodo e esforço, nós não vamos deixar a peteca cair. Nós vamos continuar lutando independente do que acontecer. Nós não vamos esmorecer. Torcedor, acreditem, confiem que nós vamos fazer de tudo para sair da satisfação e vamos sair. Obrigado, Neves.